Bom dia, aqui quem vos fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog. De novo esse negócio, Carmen. Sim, gente, vou mostrar aqui um pouco da minha produção, um pouco entre aspas, viu? Aqui tá faltando o acabamentozinho que eu falei pra vocês, mas estou em produção. E vocês viram no vídeo anterior do anterior, que eu estava fazendo durante a semana passada, né? E ainda estou fazendo pela manhã, um pouco assim, enquanto o sol não esquenta demais, e a tardinha. Então, no intervalo, dou uma descansada, ainda faço comida, faço as coisas, tomo um banho, almoço, deito um pouco. Quando eu levanto, aí eu vou dar uma crochetada até, vou dar uma olhada nas plantas, eu dou outra olhada lá no quintal, juntar estrangeiro. Tá tudo juntinho, tá faltando só pegar e colocar nos lugares. Mas entre um trabalho desse outro, eu estou produzindo, porque vocês sabem que meu sonho é montar o meu ateliê. Porque eu já tinha começado, já tinha aberto aqui, só que eu nunca inaugurei, né? Meu ateliê barra lojinha, né? A lojinha de crochê. Então, quero mostrar aqui pra vocês como tá a minha produção, tá de vento em polpa. Esse parzinho aqui, tá faltando só um acabamentozinho aqui, ó. Esse aqui, que vai ser um par de sapatilha. Ai, gente, deixa eu ver se tá focando aqui, que eu tô tentando e se tá ficando é pior. Ó, aqui mais um par de sapatilha, rosa com branco, esse branco com dourado, esse preto com dourado. Aqui vai sair um outro sapatinho. Tá feito aqui a solinha e outra coisa, mas eu tô tentando inventar um modelo novo, tá? Então, o microfone fica direitinho aqui. Então, tá assim. Vou afastando aqui, o que eu vou fazendo, ó. Dois pares, três, quatro, coroinha. Esse aqui são os modelinhos, né? O modelo Clarice e o modelo escama de peixe. Tô doida pra mim começar o vestidinho, gente. Louca, louca, mas eu não encontrei até agora. Vou dar outra procurada ali, mas tava logo tentando limpar esse quintal. Porque debaixo d'água, debaixo da lama que fica ali, não tem quem limpe. Então, tava horrível. Então, eu pedi a Deus força e coragem e, graças a Deus, tá naquela situação. Quando a gente queimar, vai ficar muito bom pegar cinzas, né? Já vou aproveitar pra colocar nas minhas plantas, minhas rosas desertas, meus canteiros, fazer uma hortinha, com fé em Deus. Então, mais outro pazinho aqui, ó. Faltando só terminar de enfeitar. Um biquíni de praia, né? Uma calcinha no modelo que eu faço, que eu já falei que serve de zero até... Isso daqui tem quatro, cinco anos, né? Porque a gente diminui, aumenta e diminui aqui na perninha. Então, vou mostrar minha produção aqui rapidinho. Ó, tem um par de sapatinho masculino. Gente, lembrando quem for escrito que morar aqui por perto, ou mesmo longe que queira, eu mando. Só que assim, o frete fica por conta da pessoa. Eu já mandei pro Goiás, eu já mandei pro Mato Grosso. E tem umas encomendas aí chegando. Por isso que eu tô produzindo e juntando aqui. Porque quando a pessoa disser assim, manda as fotos, vou fazer o chá revelação. Vou saber primeiro o que que é o sexo. Eu já tá com coisas unissex, coisas masculinas e coisas femininas feitas. Então, ó, esse modelinho é o Clarice modificado. Esse aqui é o meu carro-chefe. Esse aqui é o primeiro. Só tem esse aqui pronto. Eu vou ter que fazer a peça piloto, né? Depois que eu fiz o sapato, que eu vou fazer a peça piloto. Vou fazer um pazinho pra me deixar, né? Pra pessoa chegar e ver. Deixa eu estar focando aqui pra vocês. Ô, Jesus! Eu fiz ele assim, ó. Nem é que nem o Clarice subindo e descendo. Não é igualmente esse aqui que eu faço na transversal, assim, que é chato pra fazer. Ele é feito assim, ponta cabeça. Mas, gente, eu amei. Quem já viu pessoalmente, babou. Então, tá assim. Tem esses aqui, né? Esses tons aqui. Azul celeste. O azul royal. Tem esse aqui que eu separei pra mim fazer ontem. E eu acabei... Não, deixa eu molhar minhas plantas. E acabei não fazendo. Lá dentro do quarto não tem como. Aqui. Eu não gosto de estar aqui. Porque meu filho deita bem aqui na porta. Que fica fazendo barulho. Ele trabalha à noite. À noite ele trabalha. E à outra não. Mas, na noite que não trabalha, ele precisa descansar durante o dia. Vai deixar filho na escola. Vai buscar. Aí eu quero terminar, viu? E encher esse aqui. Que é pra mim poder postar também no Instagram. Lembrando que todos estão à venda, tá? Tem esse modelo aqui. Também. Que ele é único. Vou fazer um desse modelo também pra mim guardar. Assim. Só que ele é esse aqui, ó. Que eu tinha feito. Tentado. Do outro modelo não gostei. Então, fica mais bonitinho assim, ó. Escama de peixe. Parece um avizinho de Natal. E depois que eu passei na coroinha. Ele é unissex. Tanto masculino quanto feminino. Tem esse aqui. Esse aqui tá até encomendado. Esperando só a dona Z pra mim levar. Porque é dinheiro pra cá e sapatinho pra lá. Tem esse aqui feito na Anne. Gente, eu amei esse sapatinho. Tá muito lindo. Eu sou suspeita, mas... Esse sapatinho tá lindo demais. Esse aqui é a mulher. Amor. Tem esse aqui. Meu carro-chefe. Nesse. Eu tenho ele masculino. E tenho ele feminino. E ele aqui na versão com a Anne. Tá? Lembrando que eu sempre dou uma mudadinha aqui na frente. Então, esses são os que estão prontos. Tudo disposto à venda. Pronta entrega. Esperando só os donos virem buscarem. Tá? Opa, C. Você acalma aí, Carmen. Agora vamos aqui. Esse aqui foi um outro que eu fiz. Com a frentezinha também diferente. Pode usar assim. Esse aqui também é unissex. Viu, gente? O vermelho, ele é unissex. Lembrem. O lilás também tem uns três anos que ele tá sendo unissex. Estão usando em menino homem também. Tá? Então, pode-se usar ele assim. E... Mas eu vou enfeitar ele assim. Tá? É pra ficar a vaiana, a calcinha. Eu vou fazer o chapéuzinho. Vou fazer a tiara. Vou fazer o vestidinho. A batinha, né? Que é pra ficar várias coisinhas com vermelho. Então, já tem esse que tá praticamente pronto. Tá? Que ele fala... Quando eu falo assim, multifuncional, é porque ele pode usar assim, ó. Tipo botinha. Ainda falta colocar o fitilho, né? E pode usar assim, que é tipo esse aqui, ó. Dobradinho. Eu já costuro aqui o enfeitinho junto, ó. Eu coloco logo o fitilho. E já dobro ele com o fitilho já passado aqui. Eu já passo o fitilho primeiro aqui. Aí dobro. Faço aquele enfeitinho aqui. Tem vários modelos. E já tá pronta. Então, se esse daqui tá pronto, esse daqui tá quase. Então, como está a minha produção? Olha. O mais difícil é o solado. Eu comecei por esse branco. Esse aqui é da Anne. Esse aqui eu tô querendo fazer um modelito também diferente. Bem diferenciado. Então, tem um... Olha a cor desse aqui, gente. Ele é um cremezinho. Bem... Estão usando muito agora também. Ele é unissex. Tanto pra menino quanto pra menina. Estão usando muito nos quartinhos de... De meninozinho da... Ai, não tô lembrando que tem o leãozinho. Tem... É tipo uma fazendinha. Duas... Três... Eu tô fazendo masculino e feminino. Três... Quatro... Cinco... Cinco... Seis... Sete... Isso aqui é na Cleia, viu? Sete... Oito. Todos eu vou passar essa carreirinha branca. Tá? Então, quando eu tenho um tempinho ali na... Durante a missa... Durante o tempo que eu já descansei... Passando um pouquinho, já vou fazendo. Então, tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... O vermelhinho, nove. Vou fazer até mais outro saladinho vermelho. Nove. E esse aqui, dez. Eu vou fazer isso aqui pra RN mesmo. Só que isso aqui tá na... Anne. Viu? Na linha Anne. Eu vou fazer um modelinho... Muito chique, viu? Muito chique. Olha o tamanhinho de achar cojinha. Olha o tamanho rico de achar cojinha. Pra calçar na hora... Se quiser vestir com a roupinha bem... Sensualzinha. Bem bonitinha. Sensual não. Social. Pra sair... Já dá de calçar. O tamanzinho que eu fiz. Eu fiz com 14 pontos altos aqui. O soladinho. Então, é isso, gente. Minha produção. Tem a produção feita. Já prontinha. Toda pronta entrega. Ó. Olha. Olha. Tem esses aqui pra finalizar. Estão até em duas sacolas aqui. Esse aqui é da minha neta, ó. Os elásticos estão separados. Os fitilhos estão separados. Então, essa é a minha produção desses dias que eu tava limpando o quintal, né? Arrumando o meu quintal. Arrumando a minha casa pro Natal. Colocando a minha árvore. Eu nem fiz mais peça pra árvore. Fui na rua. Não tem... Falei pra vocês, né? Que não tava exposto. Não sei se essa semana. Essa semana eu vou tentar ir lá. Eu ia hoje. Mas, não. Me deu uma falta de coragem. Amanhã é feriado aqui. Pra nós. Então, é isso, gente. Tá aqui, ó. A minha produção. Um bocado pronto. Tudo pronto entregue. Outro bocado aqui pra mim finalizar. E assim vai indo. Porque quando eu inaugurar aqui, com fé em Deus, já quero tá com várias pecinhas prontas. Tem sacadinha, amarradinha, lacinho. E de cada um eu quero ter a amostra do lado. Igual esses verdes aqui, ó. Só tá tendo prontas as amostras. Esses verdes aqui. O clarice e o escama de peixe. E a sapatilhazinha, né? Já tem um. De cada um eu vou deixar um pezinho pronto. A pessoa chegar, ver e dizer o que é que quer, né? Qual modelo vai querer. Então, ó aqui, ó. Será que a mulher produziu? Esses dias. Olha, gente. Aqui é a linha Cleia. Ó a finurinha disso aqui, ó. Ó, ó. Ó a finurinha dessa linha. E é lá dentro do meu quarto que eu faço. Assistindo minhas amigas do YouTube. Assistindo minha missa. Já 17 horas. Peraí, tá enrolado aqui. E produzindo, tá? Fazendo o que eu amo. O que eu gosto. Que é crochê. Principalmente coisinha de criança. Agora, quem não for inscrito, se inscreva. Clique no sininho, no modo tudo. Compartilhe. Deixe o seu joinha. Deixe o seu comentário. Compartilhe aí com todos os seus amigos. Um aí, os dois mil inscritos. Vamos assistir. Que também o que mais interessa é as visualizações completas. Né? Vamos que vamos, bora que bora crochetar. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus quer e Deus pode. Porque Ele é nosso Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Amém. Criador do céu e do céu e do céu.